Então, continuando aí a nossa semana de métodos de Arrays com JavaScript, hoje vamos ver o som. Vamos colocar aquele nosso comentário aí que a gente já está acostumado e já partir para o código. Claro, não nos esquecendo de comentar esse console.log aqui e dando a explicação de que usa-se o som quando é preciso testar se pelo menos um elemento do Array passa por um teste específico. Pelo menos um ali tem que passar no teste. Se isso for verdade, ele vai retornar um true. Caso não seja, vai retornar um false. Um exemplo bem tradicional e que é bem tranquilo de se entender é o seguinte. Verificar se há algum número primo dentro de um conjunto de números que foi fornecido. Aqui, para facilitar, a gente pode até escrever a função separadamente. Nesse momento, não precisa se preocupar muito se essa é a maneira mais eficiente de descobrir se o número é primo ou não. Só foque no seguinte. Temos aqui uma função e ela será aplicada a um conjunto de valores. Então, fazendo aqueles nossos Arrays fictícios aqui E aí, a gente vai poder, de repente, já até usando o nosso console.log direto aqui verificar se nesse nosso Array algum dos elementos, ou seja, som, é primo. Olha que sintaxe bonita. O código está praticamente conversando com você. Olha que maravilha. É, tá bom. Então, ao salvar aqui, vemos que é true. Realmente, temos aqui no nosso universo de números, no nosso conjunto, um número primo. Então, é true. Se, por exemplo, não tivéssemos nenhum, o resultado seria false. Quer ver um exemplo legal de como a gente pode usar também o som? Verificar por condições em valores ou objetos. Então, a gente podia ter, por exemplo, um Array de objetos, que seria o seguinte. Imaginando que isso também é um retorno de uma API, por exemplo, temos aí alguns elementos, né, alguns retornos aí dessa API, uma consulta qualquer, em que retornou ID, nome e se é piloto ou não. Então, vamos, por exemplo, em um cenário fictício, talvez um game, alguma coisa assim, em que, para se acessar determinada área, é preciso que no time haja um piloto. Com isso, o que a gente pode fazer? Já dá aquele nosso console.log aqui. Lembrando, é claro, de comentário anterior, para a gente não ter problema. E aí, no nosso console.log, a gente vai verificar se alguém aqui, som, que a gente pode chamar de pessoa, vai, pode ser. A gente vai verificar se alguém aqui é piloto. Viu que é uma coisa que quase funciona sozinha? Essa sintase aqui é muito legal de escrever e depois de ler também é até divertido. Então, salvando, o que a gente tem? True. Temos aqui até dois. Se não tivesse um, ia ter o outro. Nessa equipe, há sim pilotos. Dentro do nosso exemplo, aquela área de uma fase qualquer aí do game poderia ser acessada. Pilotos e aviões à parte, chegamos ao final da aula. Na próxima, vamos ver o método find. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?